Se eu soubesse tudo, eu já não estaria aqui E saltava no escuro, sem ter medo de cair Se eu não soubesse nada, eu estaria ainda melhor E corria nessa estrada, sem contar com o pior Sou assim eu, preciso amar para sofrer Mais um pouco é bom saber, sofrer um pouco para amar E depois olhar nos olhos para dizer Do jeito que não se quer perder De vista quem não se quer largar Eu não te vou largar Se eu mudasse o mundo, tu estarias sempre aqui E partia os ponteiros, sem vontade de os unir Se eu entrasse no teu mundo, hoje estaria bem melhor E voltava a estar inteiro, quando éramos só nós Sou assim eu, preciso amar para sofrer Mais um pouco é bom saber, sofrer um pouco para amar E depois olhar nos olhos para dizer Do jeito que não se quer perder De vista quem não se quer largar Eu não te vou largar Sou assim eu, preciso amar para sofrer Mais um pouco é bom saber, mais um pouco é bom saber Mais um pouco é bom saber, sofrer um pouco para amar E depois olhar nos olhos para dizer Do jeito que não se quer perder De vista quem não se quer largar De vista quem não se quer largar Eu não te vou largar Eu não te vou largar E depois olhar nos olhos para dizer Do jeito que não se quer perder Do jeito que não se quer perder De vista quem não se quer largar Eu não te vou largar Eu não te vou largar Eu não te vou largar